Olá! Estou de volta agregando mais conhecimento sobre música. Antes de darmos um novo passo, vamos relembrar até onde o nosso conteúdo nos trouxe. Em nossas aulas anteriores, vocês aprenderam que a música é a arte, combinando sons e ritmos, sendo composta por três elementos. Também ensinei que o aquecimento vocal serve para promover a saúde vocal e a potencialização da voz. É sempre necessário alongar, fazer exercícios de respiração e aquecer a voz antes de cantar. E por último, ensinei que existem seis tipos de classificação vocal. Se vocês perderam algum conteúdo, entre no site Amapirassununga e retorne às atividades anteriores. Como combinamos, nessa semana teremos uma atividade desafio. Quero ver vocês colocando todo esse conteúdo em prática. Hoje, vou ensinar a trabalhar melhor a impostação vocal e os cuidados que devemos ter com a voz. Vamos começar? Primeiro, encontre a sua extensão vocal. É muito importante saber em qual altura você se sente mais confortável para cantar. Uma altura difícil e inadequada pode fazer a sua voz perder força e potência, além de prejudicar seu timbre e estressar as suas cordas vocais. Com o auxílio do tio Rogério, eu vou cantar três vezes a mesma frase de uma música, em três tons diferentes, e vamos ver qual tom a minha voz ficará mais confortável. Tio Rogério, o que você acha de subir esse tom? Vamos fazer. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Vocês perceberam como exigiu muito da minha garganta? Então vamos tentar encontrar um tom mais confortável. Vou baixar. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. É isso aí. Segundo, trabalhe a dinâmica vocal. A dinâmica pode dar vida às suas interpretações. Escolha um tom confortável e comece crescendo a voz para um volume maior. E depois, dê crença para uma voz mais suave e menos intensa. E para mostrar como isso funciona, vamos ter o auxílio do teclado. Vamos lá? Vamos lá? Lá, 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 lá. La 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 É isso aí. Terceiro, corrija a postura para cantar bem. Procure ficar ereto em pé e os pés alinhados com seus ombros. Isso vai permitir uma respiração mais fácil. Se estiver sentado, mantenha os dois pés no chão sem cruzar as pernas. O corpo alinhado permite maior controle e sustentação do canto sem nenhuma tensão. Quarto, mantenha uma boa alimentação. As frutas, principalmente as cítricas, podem ajudar bastante na melhoria da voz, pois possuem ação adstringente, limpando e afinando a saliva da laringe. Não se esqueça, é claro, de beber bastante água em temperatura ambiente, pois isso é fundamental para a lubrificação das cordas vocais, o que também facilita a chegada ao seu tom de voz mais agradável. E por último, quinto, grave uma música cantando. Para analisar melhor a sua voz como um todo, grave você cantando e ouça depois com muita atenção. Procure encontrar erros de afinação, dinâmica, dentre outros. Analise bem a sua voz e tente corrigir os defeitos fazendo os exercícios que eu sugeri. Depois, grave novamente e veja se melhorou. Aliás, cantar, gravar. Pois é, a nossa atividade desafio será uma gravação. Como não estamos reunidos presencialmente, quero que gravem um vídeo cantando aí mesmo na casa de vocês. Enviarei o link da música com voz e também em playback. Gravem pelo celular e me enviem pelo WhatsApp de contato. E no nosso encontro online veremos como cada um exerceu o seu potencial. Finalizo agradecendo vocês pela nossa interação. Cada momento que temos, cada encontro online é muito gratificante. Se cuidem e até a próxima. Grande abraço!